Saio só na manhã Vem a noite e a lua Tão grande nos céus e as estrelas E as estrelas, e as estrelas Vão rascando o véu Dizendo Deus é real Deus é real, é real, é real Deus é real, é real, é real Nos conflitos de criança Ele mostra esperança E o brilho de seus olhos Mostra luz e mudança Num abraço de um irmão Ele mostra a emoção Sou para a vida, saudade, saudade Sou para o Deus, é real É real, é real, é real É real, é real, é real O sorriso de criança Ele mostra esperança E o brilho de seus olhos E seus olhos Poder a luz e mudança Num abraço de um irmão Ele mostra a emoção É real, é real, é real Ele mostra a emoção Ele mostra a emoção Ele mostra a emoção E aí Legenda por Sônia Ruberti